Olá, com alegria, olá pra você e pra mim Olá, com alegria, é por isso que eu canto Batendo os pés, batendo as mãos E cantando esta canção, batendo os pés Batendo as mãos E cantando esta canção Eu digo oi, eu digo oi, eu digo oi Olá, como vai, como vai, como vai Eu vou tocando, eu vou tocando, eu vou tocando E a aula vai começar Caranguejo não é peixe, caranguejo o peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, palma, palma Ora pé, pé, pé Ora roda, roda, roda Caranguejo o peixe é Olá, amigos, tudo bem? Olha só, falando em bater as mãos O que mais que eu posso fazer com a minha mãozinha? Eu posso fazer um carinho? Ai, eu posso! Eu posso mandar um beijinho? Ai, que delícia! É claro que eu posso mandar um beijinho Eu posso tocar o violão? Ai, fazer um coração? Vamos brincar agora um pouquinho com as nossas mãos? Eu faço não, não, não Com a mão eu faço tchau, tchau Com a mão eu faço um carinho Com a mão eu mando um beijinho Com as mãos eu faço coração Com as mãos eu bato palmas Com as mãos eu toco no violão Com as mãos eu mando um beijinho Com a mão eu faço não, não, não Com a mão eu faço tchau, tchau Com a mão eu faço um carinho Com a mão eu mando um beijinho Com a mão eu faço um coração Com as mãos eu bato palmas Com as mãos eu toco no violão Com as mãos eu mando um beijão Ah, que delícia! Olha só! Estou falando em beijão Em mão, em abração Em pezão Olha quem veio aqui cantar com a gente Vocês conhecem o amigo sapo? Olá, eu sou o sapo Caco Eu gosto muito de brincar E vocês também? O sapo Caco contou pra mim Que ele gosta de pular E aí? Vamos brincar de pular com o sapo Caco? Eu tenho um amigo sapo Que gosta de pular no mato Eu tenho um amigo sapo Que gosta de pular no mato Pra frente, pra trás Pro lado, pro outro E cai Caiu o sapinho? Cadê o sapinho? Vamos chamar o sapinho de volta? Sapo Ah! Oh! Me desculpem! Eu acho que eu caí Vamos de novo Eu tenho um amigo sapo Que gosta de brincar no mato Eu tenho um amigo sapo Que gosta de pular no mato Pra frente, pra trás Pro lado, pro outro E cai Pra frente, pra trás Pro lado, pro outro E cai Ah! Sumiu de novo o sapinho? Cadê ele? Vamos chamar ele de novo? Pra ele dançar com a gente? Sapo Desculpa, meus amigos Caí de novo Vamos mais uma vez? Eu tenho um amigo sapo Que gosta de pular no mato Eu tenho um amigo sapo Que gosta de pular no mato Pra frente, pra trás Pro lado, pro outro E cai Pra frente, pra trás Pro lado, pro outro E cai Ah! O sapinho não quis cair Dessa vez E ele contou Que enquanto estava passeando Lá na floresta Ele encontrou alguns amigos E esses amigos Que estavam passeando por lá Estavam com muita pressa Então, enquanto o sapo Estava passeando devagar Esses amigos vinham E faziam ele correr de lá Vamos Se você quiser pegar um chocalho Ou um boneco Para te ajudar A gente vai tentar fazer Bem devagar E sair correndo de lá Vamos acompanhar o sapo Nesta aventura? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Amém. Vou sair da frente dela pra não ser atropelado. Vou sair da frente dela pra não ser atropelado. Passou? E a tartaruga? Saiu correndo? Lá vem dona lagartixa, já gostando sossegada. Lá vem dona lagartixa, já gostando sossegada. Vou sair da frente dela pra não ser atropelado. Vou sair da frente dela pra não ser atropelado. Opa! Passou. E agora? Quem vai chegar aqui? Lá vem o roncedão, vem voando sossegada. Lá vem o roncedão, vem voando sossegada. Vou sair da frente dele pra não ser atropelado. Nossa, quanta gente que estava tentando atropelar o sapinho. Até a dona minhoquinha, que rastejava tão tranquila. Parecia que bem calma ela estava. Lá vem dona minhoca, rastejando sossegada. Quando de repente ela começou a correr. Vou sair da frente dela pra não ser atropelada. Vou sair da frente dela pra não ser atropelado. E o sapinho então saiu correndo e correu e correu. Além de brincar pela floresta. Para que os amigos não pegassem ele. Mas no final eles só queriam brincar com o sapinho. Ai! E começaram a conversar. E todo mundo voltou a pular e brincar lá na floresta. Eu tenho um amigo sapo que gosta de pular no mato. Eu tenho um amigo sapo que gosta de pular no mato. Pra frente, pra trás, pro lado, pro outro e cai. Pra frente, pra trás, pro lado, pro outro e cai. Quem quiser que conte mais. Ah! Mas nós vamos cantar assim. Para continuar cantando. A nossa aula já vai acabar. Um beijo pra pró. Um abraço eu vou mandar. Semana que vem a gente vai continuar. Tchau!